Olá, povo de Deus, terça-feira da décima terceira semana do Tempo Comum, 28 de junho de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 3, de 1 a 8, 4, 11 e 12, e Mateus 8, 23 e 27. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci, por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se no covil rosa no filhote do leão, não é porque agarrou sua parte? Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. O rujo leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição retirado da fogueira. Quando lemos Amoz, temos a sensação de que não há profeta mais objetivo. E claro, em relação ao pecado da infidelidade do povo. Porém, como sempre acontece, a arrogância da classe erudita dirigente não permitia a tomada de consciência, pois se apoiavam na velha ideologia de povo eleito, afirmando que Israel não era um povo como outro qualquer. Era um povo eleito de Javé, sua propriedade particular, povo chamado a prestar-lhe culto. Estava, portanto, ao abrigo dos perigos, que pudessem destruí-lo como povo. Se assim não fosse, quem lhe prestaria culto? Deus só podia protegê-lo. É como se tivéssemos nos deixado levar pela ideologia propagada entre nós, que vive afirmando que Deus é brasileiro. Frente a isso, o profeta Amoz desmascara essa ideologia dominante em Israel e põe às claras que Javé não tolerará mais as infidelidades e, justamente por ser um povo escolhido por ele, não poupará as duras lições corretivas. Ser povo eleito para ser luz das nações não significava acomodar-se, achando que Deus tudo aceitaria passivamente. Como diz o ditado, Deus é pai, mas não padrinho. E não é nem pode tornar-se cúmplice dos crimes do seu povo. Nesse sentido, devemos entender as sete perguntas retóricas do nosso texto que preparam uma clarificação. Deus tem que falar e o profeta tem que exercer a sua missão. E o que o profeta deixa bem explicado é a relação de aliança entre Deus e o povo de Deus. O povo está subordinado à aliança e não vice-versa. A escolha de Israel por Deus confere ao povo maior responsabilidade. Por isso, o encontro com Deus para o antigo povo de Deus, mas também para o nosso povo de Deus de hoje e o novo povo de Deus, é simultaneamente maravilhoso e terrível, assustador e apaixonante. Mateus 8, 23 e 27. Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tem de tanto medo homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse episódio da grande tempestade no mar tem um endereço certo na narrativa de Mateus. Como sabemos, os primeiros discípulos usavam a metáfora da barca para se referir à igreja. Então, quem estava sob a tormenta da tempestade era a igreja nascente. Mar agitado pelas perseguições e por problemas internos das comunidades. Porém, essa barca tem como tripulantes Jesus e seus seguidores. Quando a perseguição aumentava, os discípulos tinham a sensação de que Jesus os tinha abandonado, estava dormindo e não se importando com a situação deles. Por isso diziam, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Se, por um lado, podemos pensar que era a fraqueza dos seguidores de Jesus, por outro, podemos perceber que se tratava de uma profissão de fé na força de Jesus que era capaz de salvá-los. Na verdade, o sono de Jesus representa o drama da morte do Filho do Homem que desafia a igreja à fé e à serena confiança na presença e no amparo do Pai. É claro que a reação de Jesus, por que tem distanto medo homens fracos na fé, reflete a situação de muitos nas comunidades que, frente às perseguições e ventos contrários, titubeiam e vacilam. De fato, essa pergunta de Jesus vale também para nós nos dias de hoje. Quantas vezes fraquejamos frente aos nossos compromissos de seguidores de Jesus? Atribui-se a Martin Luther King uma frase de valor inquestionável. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Mas, na verdade, essa frase é original do filósofo alemão Heidegger. Porém, o que mais nos importa não é tanto sua autoria e sim sua atualidade. De fato, vivemos numa sociedade marcada pelo ativismo nefasto de uns, frente ao facilíssimo comportamento da maioria. Tenhamos a certeza de que Jesus não dorme, como nos diz o Salmo 121. Aquele que te guarda não dorme nem cochila. Porém, ele não fará em nosso lugar aquilo que nos cabe. As tempestades não serão acalmadas, nem o mar deixará de ser agitado, pois essa é a nossa condição histórica. Mas afundará quem não se esforçar para enfrentar as borrascas da vida com força e coragem. Pensando que o Senhor dorme. Ele não está dormindo, ele está ao nosso lado. Mas precisamos assumir aquilo que nos cabe na luta do dia a dia. Celebramos hoje o grande Santo Irineu de Lyon. O nome Irineu vem do grego e significa pacífico, pacificador. Grande bispo e mártir, tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do segundo século. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Padre da igreja, grego de nascimento, filho de pais cristãos, nasceu na ilha de Esmirna no ano 130. Muito culto e letrado em várias línguas, Irineu foi ordenado por São Policarpo, que o enviou para a Gália, atual França, onde havia uma grande população de fiéis cristãos procedentes do Oriente. Irineu morreu como mártir no dia 28 de junho de 2002, em Lyon. E sua festa litúrgica ocorre nesta data. As relíquias de Santo Irineu estão sepultadas junto com os mártires da igreja de Lyon, na catedral desta cidade. Em 21 de janeiro de 2022, o Papa Francisco assinou o decreto que inclui o santo na lista dos doutores da igreja. Santo Irineu recebeu o título de doutor unitatis. Irineu afirmava, o esplendor de Deus dá a vida. Consequentemente, os que vêm a Deus recebem a vida. Por isso, aquele que é inacessível, incompreensível e invisível torna-se compreensível e acessível para os homens, a fim de dar a vida aos que o alcançam e veem. Daí ele deduzia que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Um beijo no seu coração. Amém. Obrigado.